Cé Lucas, boquinha pai, ela tá toda, toda boy Novinha, danadinha, tira da criminosa Novinha, danadinha, tira da criminosa Vou machucar, só pepeca a 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 criminosa Liga aí Xerecão É pra tocar no verão, pra tocar no paredão Novinha danadinha, tirada criminosa Novinha danadinha, tirada criminosa Vou machucar, só PPK, 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 criminosa